O que dessa noite restar, vamos aproveitar pra brilhar Praças, praças, praças e bares, pra festa pegar Até o dia, feia folia, ri, ri Dionísio, Dionísio, comanda o prazer E mais drogas pra enlouquecer Tudo se topa, quando se topa Jaca, jacara, na vida longa Prazer, só prazer, só prazer que conta Poder, olhar, penetrando a terra Pra nos devorar O amor não vem pra durar O amor não vem pra durar O amor não vem pra durar O amor não vem pra durar